Bom dia, boa tarde, boa noite. Está no ar, Boca de Cena, o seu podcast de teatro. Episódio de hoje, Construção da Personagem. Olá, eu sou Kátia Pires, educadora de teatro das Fábricas de Cultura da Zona Leste, Cidade Tiradentes. Para o segundo episódio do nosso podcast, escolhi o tema Construção de Personagem. Segundo um estudioso de teatro, a essência do teatro é o ator ou atriz transformados em personagem. E para construir uma personagem, existem muitos caminhos. Um dos caminhos mais conhecidos é o método desenvolvido por Konstantin Stanislavski, um ator e diretor de teatro russo. Ele escreveu um livro bastante conhecido e bem legal de se ler, que se chama A Construção da Personagem. Hoje, eu vou propor um jogo teatral para você começar o seu estudo de construção de uma personagem. O jogo se chama Personagem em Trânsito. O onde da cena, ou seja, o espaço fictício da cena, o espaço de mentirinha da cena, será em um ponto de ônibus. E sua personagem deverá esperar o ônibus. Simples, não? Mas, eu vou incluir elementos para deixar o seu estudo mais interessante. Importante! Você vai precisar de um espaço da sua casa em que você possa se movimentar livremente. Inclusive, que possa se deitar no chão, se for preciso. Um espaço seguro que você saiba que não irá se machucar. Para esse jogo, é interessante que você delimite onde será o espaço cênico, ou seja, onde será o palco. Isso é simples. Você pode marcar o chão com um sapato, com fita crepe ou mesmo com um pedaço de barbante. Isso pode te ajudar a perceber melhor a sua própria pesquisa. Antes de cada exercício, eu vou propor três sinais sonoros, como quando vamos ao teatro, para você saber o momento de entrar em cena. Se você quiser, convide pessoas da sua família para participar, atuando ou assistindo. É muito divertido. O ideal é você preparar o seu corpo antes do jogo, alongar, movimentar as articulações. E eu também vou propor um aquecimento simples aqui, para você acordar um pouquinho o seu corpo. Então, vamos ao aquecimento? Para começar o nosso aquecimento, vou pedir para você caminhar pelo espaço. Sinta o seu corpo, pés, pernas, quadril, tronco, braços, cabeça. Traga a atenção para a sua respiração. Tente inspirar, puxar o ar pelo nariz e expirar, soltar o ar pela boca. Inspira pelo nariz, solta o ar pela boca. Mais uma vez. Agora, você pode parar de caminhar e, no lugar, comece um espreguiço, oferecendo para o seu corpo o que ele está precisando. Muito bem. Vamos ao jogo? Nessa primeira parte do jogo, você vai escolher uma idade para a sua personagem. Seu objetivo é mostrar quantos anos tem a sua personagem. Para isso, use o corpo, as expressões corporais, ações, expressões do rosto. Escolha a idade antes de entrar no espaço de cena, no palco. Aquele espaço que você reservou. Tudo certo? Escolhida a idade da sua personagem? O dia está muito quente e a sua personagem está com pressa. O ônibus está demorando e a personagem começa a ficar impaciente. Depois de mais ou menos uma meia hora, a personagem percebe que o ônibus está vindo. Chegou! 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 Mas está lotado e a personagem não consegue entrar. Mais um tempo de espera. Uma hora se passou. Duas horas se passaram. Eis que chegou o ônibus e a personagem consegue entrar. Boa viagem! Agora, vamos repetir o jogo com mais elementos. Escolha a profissão da sua personagem. Ou seja, o que ela faz para viver. Decida também de onde ela vem e para onde ela vai. Afinal, ela está em um ponto de ônibus. Pronto? Então, vamos lá. O dia está muito frio. Muito frio mesmo. Novamente, o ônibus começa a demorar. Uma hora depois, o ônibus aparece e a personagem segue viagem. Opa! O ônibus parou. O que será que está acontecendo? O que será que está acontecendo? Você pode escolher outros lugares além do ponto de ônibus para estudar a construção da sua personagem. Você pode também criar um figurino. Ou seja, criar a roupa que a personagem usa. Esse é só o início. Existem muitos outros jogos e exercícios para a construção da personagem, para aprofundar a construção da personagem. Fique ligada no podcast, que logo trarei outros jogos. Muito obrigada e até mais um episódio de Boca de Cena, o seu podcast de teatro. E aí Legenda por Sônia Ruberti